Já viu meus brinquedos novos? Nossa, tem um monte, qual que é esse? Esse daqui é os bombeiros de brinquedos, ó Me mostra um por um, esse daqui é o truck, quatro por quatro, ó Vai mó rápido Qual mais? Tem o caminhão de bombeiro, ó Que vai mais rápido ainda É um melhor que o outro, esse outro carro aqui, ó Maior Qual mais? Agora acabou, acabou nada, aqui tem um avião Voa, voa Nossa, que legal esse kit bombeiro Agora eu vou brincar com todos eles juntos No, não, 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 amazumei, não, 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 não,